Douglas Fernandes, tá de volta com a gente, meu irmãozão Douglas. Rapaz, o cara chega, em vez de ir pras quebradas, né, ir pros B.O.s da vida, o cabra vai pra blocos do setor marista. Ah, eita! Ah, não! Mas não é festa, não, né? Festa, não. Como é que você tá, Douglas? Onde que é? O que é? O que aconteceu, e também, né, elogiar o trabalho do pessoal dos bombeiros, porque eles agiram muito rápido, e o capitão Diogo, Diogo, tá aqui comigo, e vai contar pra gente, capitão, o que que aconteceu, como que esse incêndio começou. Boa, boa noite a todos. A guarnição do corpo de bombeiro foi acionada, virtude de um princípio de incêndio, aqui no bloco do marista. O deslocamento foi muito rápido, no máximo cinco minutos, nós já estávamos aqui. Quando a gente chegou, se deparou com esse pequeno foco, em um dos cômodos aqui da edificação, o pessoal aqui do prédio já tinha iniciado o combate na parte externa, a guarnição entrou muito rapidamente, fez a retirada do material, e concluiu essa extinção do incêndio, não deixando que esse fogo, que esses focos se expandissem para os outros cômodos da residência. Vamos mostrar aqui, porque, a princípio, o incêndio começou com essa secadora de roupas, né? Sim, sim, sim. A gente não pode afirmar, mas, a princípio, o que a gente consegue perceber é que se iniciou nessa secadora de roupas. E também que pode ter sido um curto-circuito, alguma falha elétrica? Não, a gente não pode afirmar o que foi a origem, o motivo do início do foco, mas pode ter sido. Agora, capitão, a gente está vendo também aqui um botijão, né? Ele estava bem próximo desse foco de incêndio? Alguns metros, alguns metros lá, mas devido à fumaça, ele ficou bem contaminado ali pelas chamas. Mas ele estava a alguns metros só da secadora. Quando a gente chegou aqui, a gente conversou com alguns moradores e eles agiram da maneira correta, né? Sentiram ali aquele odor estranho e já desocuparam o apartamento. Sim, sim. As moradoras não estavam presentes, mas os vizinhos, rapidamente, assim que sentiram os focos, a fumaça acionou o corpo de bombeiros. A guarnição veio o mais rápido possível. E é isso que a população deve fazer. Sentiu algum foco de incêndio, alguma situação de anormalidade ali na edificação ou na edificação vizinha, acionar o corpo de bombeiros para a gente vir conferir, para a gente vir verificar a situação. Graças a Deus, foi um incêndio de pequenas proporções, que poderia ter gravidade maior, só que aí todo mundo fez o correto, né? Já acionou rapidamente os bombeiros, porque vocês agiram com muita rapidez. Sim, sim, sim. Não foi nem necessário usar o caminhão-tanque, né? Não, não. A gente extinguiu mesmo. O pessoal aqui do prédio aqui, o segurança aqui, já iniciou ali o combate pela parte externa, utilizando somente o extintor de incêndio. Quando a gente chegou, retirou esses focos e concluiu essa extinção, utilizando o próprio extintor de incêndio da edificação. Então, aqui a gente nota que são três pavimentos, né? Até o terceiro andar. Temos o terra e mais três pavimentos. As pessoas que estão em cima, elas correm mais risco? Sim, necessariamente, nesse caso concreto, não, porque o foco foi pequeno. Mas se verificar que atingiu uma proporção maior, corre risco sim. Que a tendência do fogo, dos focos, é subir devido à fumaça de alto calor, né? E é bom a gente frisar aqui também o trabalho do pessoal do condomínio, né? Que também foi muito ágil. Eles são treinados, inclusive, para esse tipo de ação. Sim, sim. Tem que parabenizar o pessoal aqui lá do condomínio. Agiu de uma maneira muito rápida, inclusive ali no início do combate, bem como em chamar a guarnição do Corpo de Bombeiros. Então, muito obrigado pela participação aqui. Ele vai ter que deixar a gente aqui, Branquinho. Mas obrigado pela participação. Então, tá aí. Os bombeiros agiram muito rápido, juntamente com o pessoal aqui do condomínio, do bloco do Marista, né? Nesse cômodo específico, né? Do bloco 24, onde um princípio de incêndio trouxe muito susto para os moradores. Olha só, Douglas Fernandes está lá ao vivasso. Valeu, meu irmão. Seja bem-vindo de volta.